O que é o Pernambuco? Ele é a Escolar da Morte em relação ao Pernambuco Com o número 1 André Ferreira 3, a Vista Proverda 5, a Vila Morpheus Plus E a Vila E a Vila O que é o Pernambuco? O que é o Pernambuco? O que é o Pernambuco? O Pernambuco? O Pernambuco O Po Versone A Vila O Pernambuco O Pernambuco O Pernambuco O Pernambuco Oka Irvind O Pernambuco O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. 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 Boa tarde. Boa noite. 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 Amém. 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 Amém.